Olha lá, esse aí o Rogério, o tipo gol pela linha de fundo, Pátios ao vivo, que vai disputar o campeonato regional, escapou o Rafael Bode, olha o chute, a bola foi pela linha de fundo, a bola desviou ali, vai ter que devolver aqui pro Rogério, dominou, vai bater pro gol, segura, girou pra perna esquerda, bateu pro gol, chute saiu fraco, fraco, Friis, vai se mandando, aqui pela direita, solta a bola, no perde e ganha, a bola ficou, olha o chute do Luizinho, era o Bode, errou o chute, recupera o Aleph, ele solta para o Tiaguito, ele se manda, vem pelo corredor central, bateu pro gol, a bola passou ali, próximo, vem pela direita, é ele, é ele, Luizinho, solta a bola, soltou errado, recompõe ele, o Jessé se manda, vem pelo corredor central, vai bater pro gol, falta, falta, sete, sete, pra você, numa coordenação, do Donizete, voluntário, tá ali registrando, tirando as fotos, para fazer o seu documentário, olha o Rogério, o chute pro gol, defende o goleiro, Jean, solta a bola, ele pede a bola de novo, vem na armação, soltou para o Rogério, olha o chute pro gol, defende o goleiro, aí, chute salmascado, ali pra cima, do, do goleiro, olha o chute pro gol, 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 Gilmar Filho, número 10, olha o chute pro gol, 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 ele, 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 o Aleph, e tome contra-ataque, é pro petinho, vai bater pro gol, defende o goleiro, dá pra falar o Chimpis, vai daqui, pata ali, sensacional, a minha garganta, é minha chuteira, e meu grito de gol é a sua emoção, olha o gol, 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 a bola já está aqui pelo lado, é a reversa lateral, na bola, eu digo, é o PFC Ortodonte, olha o gol, gol, dando uma de ponta, e aí, perdeu a bola pro pretinho, dominou, soltou para o Gilmar, é o Rogério, dominou, se mandou aqui pela direita, pode até bater pro gol, gol pretinho, a bola ali pela esquerda, se manda, vai dando uma de ponta, e vai chutar pro gol, trocou a bola para ele, Gilmar Filho, dominar, a bola escapa no campo de ataque, olha lá, fustiga o atacante, olha o chute pro gol, defende o goleiro, defendeu de novo, e na segunda não conseguiu, na categoria Bengala, Porteira, Rural e Cabuloso, estaremos lá, junto, juntamente com Arsio Nolasco e também o Teira, meu grito de gol é a sua emoção, e o Sorim voltou, olha o gol, gol, eu não diria ampla, né, vamos trocar esse amplo aí, uma vitória, uma vitória acirrada, é, e agora chegou ao quinto gol, o Dontic, quem fica com a posse de bola, é o Chiquinho, já soltou a bola, a bola para o campo de ataque, foi direto pro gol, defende o goleiro, o Kersley do PFC, o gol é a sua emoção, galera, olha lá, é o PFC perdendo a posse de bola, e o gol, gol, jogando aqui no Bioro de Zaga, recupera a posse de bola, é ele, o Luizinho espetou no campo de ataque, é pro Zé Gotinha, vai bater pro gol, Sorim, errou, 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 do Pátio São Vivo, olha lá, dominou cima do Jessé para o campo de ataque, ele soltou a bola, soltou, e o gol, gol, no momento, no fundo do barbante, no fundo do filó, aí do goleiro, Kersley do PFC Ortodonte, que, olha lá de novo, olha o gol, em toda a cidade, é isso galera, no foot set aqui na Arena Marabal, o jogo é movimentado mesmo, é pauleiro, olha o gol lá, acerto, era um chute na equipe Smart Tech XD, que perde a posse de bola, se manda aqui pela direita, vai fazer o PFC Ortodonte, que chutou pra fora, é bem do Ricardinho do Gás, hein, olha lá, é o Tiaguito, dominou, tocou para o Zé Gotinha, ele tocou para o Sorim, vai fazer o gol, bateu, defende o goleiro, se a bola saiu pelo lado, lateral, já cobrado em favor da equipe, verde e branca, se manda lá pela direita, o Tiaguito vai bater pro gol, chute mas cada bola passou a esquerda, na área ali, o Smart Tech XD, bola saiu pelo lado, é linha de fundo, cobrada no escanteio, gol, vai correr pra bola, tá autorizado, hein, tá autorizado, correu pra bola, com a perna direita, e o gol, XD, olha a expectativa, apita o árbitro, correu pra bola, com a perna direita, e o gol, correu pra bola, aguarda a autorização do árbitro, apita o árbitro, correu pra bola, e o gol, fez, fez, o Tiaguito vai correr pra bola, com a perna direita também, defende o goleiro, se fizer agora, o PFC Ortodonti pode ampliar pra três, né, olha lá, é o Juju, correu pra bola, e fez, PFC Ortodonti, vai na hora de bater o pênalti, nessa decisão aqui, não tem nada disso não, vai pra bola, é o Tiaguito, bateu, e fez, vai para a batida, olha a expectativa na batida, da falta dele, correu com a perna direita, e fez, em favor do Smart Tech XD, correu pra bola, com a perna direita, bateu bem, e o gol, na bola, ele toma a distância, aguarda a autorização do árbitro, correu pra bola, com a perna direita, e o gol,